O ar doce lá, eu nunca pensei que eu ficaria tão feliz em voltar pra casa, mesmo sem aquela maldita cruz. Até porque a outra opção seria terrível, né, my precious? Você já pensou se o delegado te enviasse direto pro chilindro? Eu jamais usaria aquelas roupas terríveis. E eu já tava pensando que eu fecharia alguma permuta com alguma loja antes e mudaria todo o figurino do sistema prisional. Ah, seria revolucionário. E a conexão lá é ótima. Então a publi online estaria garantida. E ninguém vai me derrubar. Quando acham que me derrotaram, eu ressuço das cinzas e brilho ainda mais. Brilha, 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 my precious. E me diz uma coisa. Como é que você está se sentindo agora que é reconhecidamente uma pessoa perigosa e com antecedentes criminais, hein? Eu me sinto para.